Aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, comunicação do deputado Tiago Cota, renunciando à relatoria do Projeto de Lei nº 3.638, de 2022. Matéria recebida e designação de relator. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores, projetos de lei nº 2.753, de 2021, 429 e 434, ambos de 2023, no primeiro turno, e 4.017, 4.018 e 4.019, todos de 2022, em turno único. Deputado Arnaldo Silva. Projeto de Lei nº 3.818 e 426, ambos de 2023, no primeiro turno, 4.020, 4.021, 4.022, 3.041... Opa! Só um minuto. Projeto de Lei nº 3.818 e 426, ambos de 2023, no primeiro turno, 4.020, 4.021, 4.022 e 4.033, todos de 2022, em turno único. 3.041, de 2021, 573, de 2019, primeiro turno, todos designados como relator, deputado Charles Santos. Projeto de Lei nº 2.544, de 2021, primeiro turno, deputado doutor Jean Freire, designado como relator. Projeto de Lei nº 2.833, de 2015, 5.096, 5.116, 5.125, 5.286 e 5.298, todos de 2018. 1.038, 1.038, 1.159, 1.036 e 1.332, todos de 2019. 2.574, 2.606, 2.936, 3.054, 3.072, 3.129, 3.181 e 3.341, todos de 2021, no primeiro turno, designado como relator, deputado Lucas Lasmar. Projeto de Lei nº 3.326, de 2021, no primeiro turno, designado como relator, deputado Thiago Cota. Projeto de Lei nº 3.353, de 2021, 3.638, de 2022 e 4.405, de 2023, no primeiro turno. 2.419, de 2021, 420, de 2023, em turno único, designado como relator, deputado Zé Laviola. Projeto de Lei nº 587, de 2019, no primeiro turno, designado como relator, deputado Bruno Engler. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência acusa o recebimento de dois requerimentos. O primeiro deles, requerimento de autoria do deputado Cristiano Silveira, encaminhando um requerimento para que seja apreciado, em primeiro lugar, na ordem do dia, as proposições 573, de 2019, 779, de 2019, 184, de 2023. A presidência submete o requerimento em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Nós colocaremos na pauta, em primeiro lugar, os projetos solicitados pelo deputado Cristiano Silveira. Requerimento de autoria do deputado Tiago Cota, solicitando que as proposições, projetos de lei 587, de 2019, 3.442, 3.443, 3.590, 3.627, todos de 2022, de relatoria do deputado Bruno Engler, sejam colocados em apreciação ao final da pauta. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Requerimento também do deputado Tiago Cota, requerendo que seja apreciado, ao final da pauta também, o projeto de lei 3.220, de 2016. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Vamos aos projetos do deputado. Projeto de lei nº 573, de 2019, 1º turno. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos supermercados disponibilizarem caixas de cobrança adaptadas aos critérios básicos de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência física e visual, assim como aquelas com mobilidade reduzida, de autoria do deputado Cristiano Silveira, relatoria do deputado Charles Santos. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Estou em condições, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Charles Santos. Bom dia, senhor presidente, colegas e a todos que nos acompanham. A proposição em epígrafe de autoria do nobre deputado Cristiano Silveira, e de número 573, de 2019, pretende dispor sobre a obrigatoriedade dos supermercados do Estado disponibilizarem ao menos um caixa de cobrança devidamente adaptado aos critérios básicos de trânsito, interação, utilização e acessibilidade em geral das pessoas com deficiência física e visual, assim como daqueles com mobilidade reduzida. O ordenamento jurídico contempla uma série de disposições voltadas para o atendimento dos chamados hipossuficientes, de modo a possibilitar a efetivação do princípio da igualdade. considerado, em sua dimensão substancial, o que importa em dispensar um tratamento preferencial a tais pessoas, com vistas a compensar eventuais diferenças. O artigo 227, parágrafo 1º, inciso 2º, da Constituição da República, estabelece expressamente que compete ao Estado, entre outras atribuições, abre aspas, a criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores de deficiência sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente portador de deficiência mediante o treinamento para o trabalho e a convivência e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos com a eliminação de preconceitos arquitetônicos. Fecha aspas. Por sua vez, no âmbito estadual, a lei de número 11.666, de 9 de dezembro de 1994, fixa normas para facilitar o acesso das pessoas com deficiência física aos edifícios de uso público. Cite-se ainda, no plano estadual, a lei de número 23.902, de 3 de setembro de 2021, que assegura o atendimento prioritário a certas pessoas. Nessa lei, entretanto, não há dispositivo obrigando a adaptação do mobiliário destinado ao seu atendimento prioritário. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 573, de 2019, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 altera o artigo 1º da lei 23.902, de 3 de setembro de 2021, que dispõe sobre o atendimento prioritário às pessoas que menciona nos serviços de atendimento ao público dos estabelecimentos públicos e privados localizados no Estado e das outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentada ao artigo 1º da lei 23.902, de 3 de setembro de 2021, o seguinte, parágrafo 4º, artigo 1º, parágrafo 4º, o atendimento prioritário a que se refere o caput será realizado em espaços mobiliários e equipamentos acessíveis à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, de acordo com as normas técnicas pertinentes. Artigo 2º, esta lei entre vigor na data de sua publicação, é o parecer, presidente. Está em discussão o parecer. Não havendo discussão, está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 779, de 2019, primeiro turno, altera o inciso 3 do artigo 3º da lei nº 14.937, de 2003, que dispõe sobre a isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, de autoria do deputado Cristiano Silveira. O relator é o deputado Zela Viola. Ainda não? Não. Esse não. Esse antecipou. Vamos passar para o próximo, aqui, tendo em vista a não presença do relator. Projeto de Lei nº 184, de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Bom Despacho o imóvel que especifica de autoria do deputado Cristiano Silveira, relatoria do deputado doutor Jean Freire. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. 184, de 2023. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. Se elegir, senhor presidente, o deputado que se subserve na condição de relator do projeto de lei nº 184, de 223, de autoria do deputado Cristiano Silveira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Bom Despacho o imóvel que especifica, requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno, que seja a proposição baixada em diligência. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei nº 2974, de 2021, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de contagem o imóvel que especifica, de autoria do deputado Virgílio Guimarães, relatoria do deputado doutor Jean Freire. Indago ao relator se está em condição de demissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra o deputado doutor Jean Freire. De autoria do deputado Virgílio Guimarães, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de contagem o imóvel que especifica. O projeto de lei nº 2974, de 2021, visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de contagem o imóvel com área de 40 mil metros quadrados, situada na rua Senegal, nº 229, bairro Eldorado, no lugar denominado Água Branca. No parágrafo 1 do seu artigo 1º, a proposição estipula que o bem destina-se à instalação de centro social urbano. Por sua vez, o artigo 2º determina a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado, findo o prazo de 15 anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista. Inicialmente, é relevante lembrar que, para a transferência de domínio do patrimônio público, ainda que para outro ente da federação, deve-se observar o que determina o artigo 18 da Constituição mineira, no artigo 76 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que institui normas para licitações e contratos da administração pública. Para bens imóveis, tais normas exigem avaliação prévia, autorização legislativa e licitação. Dispensada esta nos casos de doação e permuta. No caso em apreço, o bem está registrado na transcrição de nº 3.645 AFL 248, do livro 3C, do cartório de registro de imóveis da comarca de Contagem, que diz respeito à doação ao Estado de um terreno de 40 mil metros quadrados. No entanto, apenas parte da tal área encontra-se hoje sob o domínio estadual, uma vez que, conforme consta na averbação nº 3, a transcrição, Minas Gerais doou 14 mil metros quadrados à Companhia Brasileira de Alimentos. Instada a se manifestar, a Prefeitura Municipal de Contagem encaminhou o ofício nº 347, de 2021, por meio do qual manifesta seu interesse em adquirir o imóvel e esclarece o fim público que pretende dar a ele. A seu turno, a Secretaria de Estado e Governo enviou nota técnica nº 346, de 2021, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, na qual esta se pronuncia contrariamente à doação. Segundo informa o Poder Executivo, o bem desejado está vinculado de forma compartilhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, à Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, à Polícia Militar e à Polícia Civil. Consultadas quanto ao pleito, tais secretarias não se opuseram à doação. Todavia, a Polícia Militar de Minas Gerais informou que no local encontra-se em funcionamento a 26ª Companhia da Polícia Militar. E a Polícia Civil de Minas Gerais relatou que o imóvel está destinado ao funcionamento da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Contagem. Com essas sinalizações, a nota da CEPLAG conclui pela inviabilidade da doação, sugerindo a apresentação de novo projeto de lei que tenha por objetivo a área do bem que não está em uso pelo Estado. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.974, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Contagem um 9 que especifica. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Contagem a área de 20.424 metros quadrados, conforme descrição no anexo 2 desta lei, a ser desmembrada do imóvel com a área de 25.659 metros quadrados, conforme descrição no anexo 1 desta lei. Situado no lugar denominado Água Branca, naquele município, registrado sobre o número 3.645. Parágrafo único. O imóvel a que se refere o CAPT destina-se à prestação municipal de serviços de saúde, educação, esporte e lazer. O imóvel de que se trata essa lei reverterá ao patrimônio do doador, se fim do prazo de cinco anos contados na lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo 1 do artigo 1º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Está em discussão o parecer. Está em mesa, acuso o recebimento da proposta de substitutivo nº 1 ao projeto de lei 2.974-2021, 1º turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Contagem o imóvel que especifica. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Contagem a área de 20.424 metros quadrados, conforme descrição no anexo 2 desta lei, a ser desmembrada do imóvel com a área de 25.659 metros quadrados, conforme descrição no anexo 1 desta lei, com frente para as ruas Bélgicas, Senegal e Portugal. Neste município, registrado sob o número 3.645, no livro 3C, folhas 248, no cartório de registro de imóveis na comarca de Contagem. Parágrafo 1º. O imóvel que se refere ao capítulo deste artigo se destina a equipamentos públicos municipais, tal e como ao serviço de saúde, educação, esporte e lazer. Artigo 2º. O imóvel que trata esta lei reverterá o patrimônio do Estado, se fim do prazo de cinco anos, contado à lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo fundo do artigo 1º. Artigo 3º. Esta lei entre em vigor na data de sua publicação. Deixe receber a proposta de substitutivo nº 1 ao projeto de lei nº 2.974, de 2021, nos termos do artigo 173, inciso 3, do Regimento Interno, tendo em vista que ele está incorporado ao parecer. Está em votação o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei nº 779, de 2019, primeiro turno, altera o inciso 3 do artigo 3º da Lei nº 14.937, de 2003, que dispõe sobre a isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, de autoria do deputado Cristiano Silveira, relator, deputado Zela Viola. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Em condição, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Zela Viola. De autoria do deputado Cristiano Silveira, o projeto de lei em epígrafe altera a redação do inciso 3 do artigo 3º da Lei nº 14.937, de 2003, que dispõe sobre a isenção do IPVA. Publicado no Diário do Legislativo, de 31 de 5 de 2019, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de defesa dos direitos da pessoa com deficiência e de fiscalização financeira e orçamentária, nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, foram anexados os seguintes projetos de lei. 929 de 2015, que dá nova redação ao inciso 3º do artigo 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e da outras providências. 2.852 de 2021, que altera a redação do inciso 3º do artigo 3º da Lei nº 14.937, de 2003, que dispõe sobre a isenção do IPVA. 3.504 de 2022, que altera a Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, para estender a isenção do IPVA às pessoas com deficiência auditiva. 3.534 de 2022, que altera a Lei nº 14.937, que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e da outras providências para estender a pessoa com deficiência auditiva e aos proprietários de veículos com mais de 10 anos de fabricação, o direito à isenção do IPVA e igualar o teto de isenção, aquele definido para o imposto sobre produtos industrializados. 169 de 2023, que altera a Lei nº 14.937, que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e da outras providências. Foi anexado ainda o Projeto de Lei nº 3.534, de 2022, o Projeto de Lei nº 3.901, de 2022, que altera a redação do inciso 7º do artigo 3º da Lei nº 14.937, que dispõe sobre o IPVA e da outras providências. Cumpre-nos preliminarmente examinar a proposição nos seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do artigo 102, inciso 3º, alinhado ao mencionado regimento. O projeto é em tela objetiva dar nova redação ao inciso 3º do artigo 3º da Lei nº 14.937, de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre propriedade de veículos automotores, para incluir entre as hipóteses de isenção do referido imposto à propriedade do veículo de pessoa com síndrome de Down. O artigo 3º, inciso 3º, da Lei nº 14.937, de 2003, estabelece a isenção do imposto para veículo de pessoa com deficiência física, visual, mental, severa ou profunda, ou autista, observadas as condições previstas em regulamento. No regulamento do IPVA, constante do decreto nº 43.709, de 2003, já se encontra previsto que a referida isenção abrange o veículo de pessoa com síndrome de Down. Dessa forma, a proposta em análise não amplia a isenção do IPVA e não promove renúncia de receita, o que demandaria o atendimento de comandos legais da Lei Complementar nº 101, de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. Trata-se, na realidade, de um ajuste na lei atualizando o ordenamento jurídico mineiro. Em vista das razões expostas, a proposta em exame não encontra óbvices de natureza constitucional ilegal merecendo tramitar pela Casa. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 779, de 2019. O parecer está em discussão. Para discutir, o deputado Cristiano Silveira. Presidente Arnaldo, membros da comissão, eu gostaria, presidente, de agradecer os relatores dos projetos que pude apresentar. Primeiro, a V. Exª, por ter permitido que fossem pautados projetos importantes que tratam da inclusão das pessoas com deficiência. E o trabalho que foi feito pelos relatores, o deputado Zé Laviola acabou de ler o seu parecer, um parecer muito bem elaborado, fundamentado, com relação à garantia desse direito, no sentido de garantir no texto da lei também a presença das pessoas com síndrome de Down. Como já foi dito, já havia a previsão do direito no regulamento por parte do governo. Então, o deputado fez um bom trabalho no ponto de vista constitucional. E também dos deputados Charles Santos, deputado Dr. Jean, que também apresentaram seus pareceres. Então, eu quero aqui agradecer e dizer que a Assembleia Legislativa vai confirmando o seu compromisso também com a inclusão das pessoas com deficiência. Obrigado, presidente. Ainda em discussão, o parecer. Não havendo mais quem queira discutir, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 3041 de 2021, primeiro turno, institui o polo de componentes de condutores de energia de Guaxupé, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, relatoria do deputado Charles Santos. Indago o relator se está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. Um abraço, Cristiano. A proposição em análise de autoria do novo deputado Antônio Carlos Arantes, projeto de lei 3041 de 2021, visa instituir o polo de componentes de condutores de energia em Guaxupé. Após reconhecê-lo como de relevante interesse social, histórico e cultural do Estado, ela fixa os objetivos do polo e as diretrizes que as ações governamentais voltadas a ele deverão seguir. Por fim, o projeto prevê que as ações relacionadas à implementação do citado polo contarão com a participação de representantes dos produtores e das entidades privadas ligadas à produção e à comercialização dos produtos fabricados por ele. Quanto à competência para tratar da matéria, esclarecemos que, no sistema federativo brasileiro, a competência do Estado é de natureza residual ou remanescente, cabendo-lhe dispor sobre as matérias que não se encartarem na competência da União e do município, conforme se infere no disposto no artigo 25, parágrafo 1º da Constituição da República, segundo o qual, abre aspas, são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Fecha aspas. Assim, basta que determinada matéria não esteja inserida no domínio federal ou municipal para ensejar a atuação do Estado, seja por meio de medidas legislativas genéricas e abstratas, seja mediante ações concretas voltadas para a defesa do interesse público. O tema versado na proposição não se enquadra naqueles de iniciativa privativa do governador, previstos no artigo 66, inciso 3º da Constituição do Estado. Por isso, está alcançado pela iniciativa legislativa otorgada ao parlamentar. Portanto, não identificamos óbice de natureza constitucional que impeça a proposição de tramitar validamente. Finalmente, esclarecemos que o projeto de lei em questão não menciona expressamente os municípios que deverão integrá-lo, o que será validado oportunamente pela Comissão de Mérito. Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei 3.041, de 2021. Este é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de... Jetta, uma vez que nós estamos tramitando nessa casa também a criação de outros polos que tratam do mesmo tema, eu gostaria de discutir, inclusive, com o autor do projeto. É regimental, a vista está concedida ao deputado doutor Jean Freire. Projeto de lei 3.325, de 2021, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Serrania o imóvel que especifica. De autoria, do deputado Duarte Bechir. Relatoria, deputado Zé Laviola. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Zé Laviola. O projeto de lei nº 3.325, de 2021, tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Serrania o imóvel com área de 493,14 metros quadrados situados na Rua dos Expedicionários, nº 20, naquele município, registrado sobre o nº 12.414, a folha 1 do livro 2, no cartório de registro de imóveis da comarca de Alfenas. A Prefeitura Municipal de Serrania solicita o imóvel conforme se depreende da leitura do ofício nº 178, de 2021, em que esclarece que almeja, na realidade, o lote de 493,14 metros quadrados pertencente a terreno maior, cuja área é de 1.190 metros quadrados com a intuito de construir um prédio público municipal. A Secretaria de Estado de Governo, em resposta a esta relatoria, encaminhou a nota técnica nº 298, de 2022, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da qual esclareceu que o bem está vinculado ao uso da Polícia Militar de Minas Gerais e que esta, consultada a respeito da operação vislumbrada, informou que o imóvel não está sendo utilizado. Ademais, a CEPLAG salientou que o terreno de propriedade estadual tem área de 1.190 metros quadrados e se manifestou favoravelmente quanto ao pleito devido ao fato de o Estado não ter projetos para utilização do bem. Em vista do exposto, será necessário esclarecer que a área a ser doada faz parte de terreno maior e que, para a concretização da doação, deverá ser feito o seu desmembramento, o que está configurado em memorial descritivo já apresentado pelo autor, quando da propositura do projeto. Assim, embora não haja óbvio se a tramitação de matéria em análise, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1, com a finalidade de adequar o texto à técnica legislativa, informar sobre o desmembramento da área almejada, alterar a destinação a ser conferida ao bem e incluir anexo com o memorial descritivo do terreno a ser doado. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 3.325, de 2021, na forma do substitutivo número 1, a seguir redigido. Substitutivo número 1. Autorizo o poder executivo a doar ao município de Serranil e o imóvel que especifica. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica o poder executivo autorizado a doar ao município de Serranil e o imóvel... ...projetos para... ...área com área de 493,14 metros quadrados a ser desmembrada, conforme descrição no anexo desta lei, do imóvel de área total de 1.190 metros quadrados, situado na rua dos Expedicionários, naquele município, registrado sobre o número 12.414 do livro 2, no cartório de registro de imóveis da comarca de Alfenas. Parágrafo único. O imóvel a que se refere, o CAPT, destina-se à construção de prédio público municipal. Artigo 2º. O imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do Estado se, fim do prazo de cinco anos contados à lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Anexo. A área a ser desmembrada à frente do terreno na rua dos Expedicionários possui extensão de 27,7 metros. A lateral direita confronta com o lote de propriedade do Estado de Minas Gerais e possui extensão de 13,8 metros, realizando uma curva à esquerda com extensão de 1,3 metros e uma à direita com 4,2 metros, em ângulos retos, chegando ao fundo do terreno. No fundo do lote, este confronta-se com o lote de propriedade do Estado de Minas Gerais com extensão de 13,3 metros e com proprietários particulares com a extensão de 13,10 metros, totalizando 26,4 de fundo. Por fim, a lateral esquerda do terreno situa-se na rua Gaspar Lopes com a extensão de 18 metros, perfazendo um perímetro de 91,4 e uma área de 493,14 metros quadrados. Esse é o relatório, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 3.610, de 2022, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Bias Fortes o imóvel que especifica. De autoria do deputado Zé Guilherme, relatoria do deputado Zé Laviola, indaga o relator se está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Zé Laviola. De autoria do deputado Zé Guilherme, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Bias Fortes o imóvel que especifica. Trato o projeto de lei nº 3.610, de 2022, de autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Bias Fortes o imóvel com área de 480 metros quadrados situado na rua do Celso, Sul Ferreira, nº 40, naquele município, registrado sobre o nº 2.544, a folha 2.544, do livro 2, no cartório de registro de imóveis da comarca de Barbacena para o funcionamento da Secretaria de Saúde. As regras básicas que condicionam a alienação de bens da administração constam no artigo 18 da Constituição do Estado que exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação para alienação de imóveis. O dispositivo excepciona a exigência de processo licitatório quando tratar de doação e permuta na forma da lei. Em estado a se manifestar sobre a alienação pretendida, a Secretaria de Estado e Governo encaminhou a nota técnica nº 140, de 2022, relatando que, embora o bem se encontre vinculado à Secretaria de Estado e Saúde, esta foi consultada quanto ao pleito e informou não ter interesse direto na utilização do imóvel. Assim, o Executivo Estadual se manifestou favoravelmente à doação, fazendo, no entanto, ressalvas quanto à cláusula de reversão, pois o prazo de 10 anos constante no projeto é excessivamente longo e sugerindo alteração no artigo 1º da proposição para atualizar os dados cadastrais. Nesses termos, não há óbvio-se a tramitação da matéria, porém, considerando as ressalvas relativas ao registro do bem e ao prazo da cláusula de reversão, apresentamos ao final deste parecer o Substitutivo nº 1. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 3.610, de 2022, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido. Substitutivo nº 1. Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bias Fortes o imóvel que especifica. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Bias Fortes o imóvel com área de 480 m², situado na rua Celso Sul Ferreira, naquele município, registrado sobre o nº 2.544, a folha 2.544 do livro 2, nº 1, no primeiro ofício de registro de imóveis da comarca de Barbacena. Parágrafo único. O imóvel a que se refere o CAPUS destina-se ao funcionamento da Secretaria de Saúde. Artigo 2º. Do imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o relatório, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 3.792, de 2022, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de São José do Alegre a área correspondente. De autoria do deputado Dorgal Andrada, relatoria, deputado Zela Viola. Indago o relator está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. A palavra, deputado Zela Viola. De autoria do deputado Dorgal Andrada, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de São José do Alegre a área correspondente, é que era a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno que seja a proposta encaminhada. A Prefeitura Municipal de São José do Alegre para que declare sua aquiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar e a Secretaria de Estado e de Governo para que se manifeste sobre a viabilidade da matéria. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 3.864-2022, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Visconde do Rio Branco o imóvel que especifica de autoria do deputado Roberto Andrade e de relatoria do deputado Lucas Lasmar. Indaga o relator se está em condição de emissão do parecer. Sim. Com a palavra, o deputado Lucas Lasmar. O deputado que este subscreve nas condições de relatoria do Projeto de Lei nº 3.864-2022, de autoria do deputado Roberto Andrade, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Visconde do Rio Branco o imóvel que especifica. Requer a vossa excelência que nos termos do artigo 301 do Regimento Interno seja a proposição encaminhada ao relator para que nos envie cópia do inteiro teor da matrícula individualizada do imóvel. Dois. A Secretaria de Estado de Governo para que informe a essa Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbice à transferência do terreno. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. O projeto de lei nº 3.870, de 2022, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o estabelecimento denominado Café Palhares, no município de Belo Horizonte, de autoria do deputado João Vítor Xavier, relatoria do deputado Tiago Cota. Indago o relator se está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Tiago Cota. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 3.870, de 2022, de autoria do deputado João Vítor Xavier, o projeto de lei nº 3.880, de 2022, reconhece como de relevante interesse cultural o Café Palhares, localizado no município de Belo Horizonte. publicado no Diário do Legislativo no dia 4.8 de 2022, o projeto de lei distribuído às Comissões de Constituição de Justiça e de Cultura para aparecer. Compete a esta comissão nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 3º, parágrafo A, do regimento interno, manifestar-se preliminarmente quanto ao aspecto de juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição. A proposição e análise pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado, o Café Palhares, localizado no município de Belo Horizonte. Sob o prisma jurídico, a Constituição da República, no seu artigo 216, determina que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O artigo 216 da Carta Federal estabelece no seu parágrafo 1º que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acautalamento e preservação. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o tema dos objetos que podem ser reconhecidos como de relevante interesse cultural se insere na competência legislativa suplementar em que o Estado federado pode dispor sobre matéria de competência concorrente desde que regulando-as para melhor ajustá-las às suas especialidades regionais. Logo, o objeto da proposição deve necessariamente conter uma especialidade regional ou local mineira. entendemos, contudo, não ser possível que o café palhares seja reconhecido por lei como de relevante interesse cultural do Estado, isso porque não é possível conceder o título de relevante interesse cultural a pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos ou mesmo com objetivos estatutários relacionados à cultura, educação ou a quaisquer formas de beneficência, pois na forma do artigo primeiro da citada lei número 24.219 de 2022, o título deve ser atribuído a bens culturais, equivale a dizer a um bem e não a uma pessoa. Além disso, devemos ressaltar que o café palhares é pessoa jurídica que tem fins empresariais e a atribuição por lei do título de relevante interesse cultural nesse caso acarretaria uma desequiparação entre agentes e produtos do mercado e, dessa forma, feriria o princípio da impessoalidade previsto no capítulo do artigo 37 da Constituição Federal. Porém, entendemos que a iguaria que recebeu o nome CAOL servida naquele estabelecimento desde a década de 1940 representa bem imaterial que se enquadra no conceito de criação gastronômica regional típica da região central de Belo Horizonte e, por isso, é alcançado no âmbito normativo do artigo 3º parágrafo 1º da Lei 24.219 de 2022. Para tanto, apresentamos o substitutivo número 1 a seguir. em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.870 de 2022 na forma do seu substitutivo número 1 a ser apresentado. Substitutivo número 1 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o prato típico conhecido como CAOL da região central do município de Belo Horizonte. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos do artigo da Lei 24.219 de 15 de julho de 2022 o CAOL prato típico da região central de Belo Horizonte. Artigo 2º o reconhecimento que se trata esta lei conforme dispõe no artigo 2º da Lei 24.219 de 2002 tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Presidente, esse é o nosso parecer. O parecer está em discussão. Não havendo discussão o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 3.913 de 2022 primeiro turno dispõe sobre a regulamentação da proteção de dados pessoais nos locais de atendimentos públicos e privados no Estado. De autoria do deputado Charles Santos relatoria deputado Zé Laviola indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Em condições senhor presidente? Com a palavra deputado Zé Laviola. De autoria do deputado Charles Santos a proposição em epígrafe dispõe sobre a regulamentação da proteção de dados pessoais nos locais de atendimentos públicos e privados no Estado de Minas Gerais. A proposição em epígrafe pretende em síntese determinar aos estabelecimentos públicos e privados no Estado de Minas Gerais quando realizarem os atendimentos públicos e individuais o direito dos cidadãos na coleta de dados pessoais sua transmissão de forma escrita e sigilosa nos respectivos estabelecimentos. anteriormente à promulgação da emenda à Constituição nº 115 de 2022 já havia sido promulgada a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018 que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais inclusive nos meios digitais por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural observa-se ainda que as normas gerais contidas nesta lei são de interesse nacional e devem ser observadas pela União Estados Distrito Federal e Municípios dessa forma afere-se que o presente projeto de lei tem por objetivo tornar efetivos no âmbito do Estado de Minas Gerais os direitos dos titulares de dados pessoais previstos na LGPD em especial aqueles decorrentes dos princípios previstos no artigo 6 da referida lei destaca-se o denominado mínimo essencial formado pelos princípios da finalidade da adequação e da necessidade que limitam o tratamento dos dados visando a compatibilização com as finalidades informadas e de acordo com o contexto sempre considerado o mínimo necessário para a realização daquelas finalidades observando-se a pertinência a proporcionalidade e o não-excesso além disso na garantia dos direitos dos titulares impõe-se a adoção pelos agentes de tratamento de medidas técnicas e administrativas necessárias para garantir a proteção dos dados pessoais em atendimento ao princípio da prevenção disposto no inciso 8º do artigo 6 da LGPD com o avanço tecnológico o número de fraudes e os mais variados crimes cibernéticos tem aumentado significativamente impondo a redução da exposição e vulnerabilidade dos dados pessoais quando do seu tratamento pelas organizações públicas e privadas sabe-se que muitos sistemas e práticas ainda são vulneráveis e que apenas algumas informações como por exemplo o CPF já são suficientes para acarretar prejuízos da população tais como abertura de contas bancárias requisições de créditos e aquisições de benefícios sociais assim entendemos que a proposição na forma do substitutivo número 1 ora apresentado não invade competência privativa da União para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais nos termos do inciso 30 do artigo 22 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 já que pretende garantir no âmbito estadual a efetividade de direitos e garantias fundamentais especialmente os direitos dos titulares de dados pessoais ademais entendemos que a proposição nos modos do substitutivo número 1 possui interface com o direito do consumidor inferindo-se portanto a competência do Estado para legislar sobre a matéria no âmbito da legislação concorrente na forma do disposto no inciso 5 do artigo 24 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e na linha E do inciso 15 do artigo 10 da Constituição Fistadual do exposto apresentamos o substitutivo número 1 que pretende adequar o texto da proposição de modo a sanar possíveis vícios cabendo às comissões subsequentes a análise de seus aspectos de conveniência e oportunidade em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 3.913 de 2022 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo não substitutivo número 1 dispõe sobre o direito do titular de dados pessoais coletados por estabelecimentos públicos e privados assembleia legislativa do Estado de Minas Gerais decreto artigo 1 em caso de coleta de dados pessoais por estabelecimentos públicos ou privados fica assegurado o titular o direito de não divulgar seus dados pessoais perante terceiros no momento da coleta parágrafo 1 o titular dos dados tem o direito de escolher se a coleta que se refere ao capítulo será realizada por meio físico ou digital parágrafo 2 nos casos em que a coleta de dados não puder ser realizada pelos meios previstos no parágrafo 1 será garantido ao titular o direito de fornecimento de seus dados em ambiente reservado parágrafo 3 os dados coletados na forma deste artigo deverão ser devidamente tratados na forma da lei federal número 13.709 de 14 de agosto de 2018 artigo 2 a entrega de produtos e o fornecimento de serviços em especial quando envolverem terceiros que impliquem o tratamento de dados pessoais deverão observar a necessidade e a adequação desses dados às finalidades pretendidas garantindo-se a não exposição dessas informações inclusive em embalagens artigo 3 esta lei entra em vigor 90 dias após a data de sua publicação este é o parecer senhor presidente o parecer está em discussão para discutir senhor presidente para discutir deputado Charles Santos senhor presidente apenas para esclarecer aos colegas porque talvez a maioria dos cidadãos nós de forma geral todos nós não percebemos como que os nossos dados estão tão expostos todos os dias às vezes de forma da forma mais simples numa consulta médica por exemplo num pequeno por favor pedir aos colegas aí para por exemplo numa pequena consulta médica numa num consultório pequeno particular onde ali com 3 4 pessoas aguardando um atendimento e o cidadão chega para fazer o seu atendimento é muito comum o atendente solicitar a carteira do plano médico e a identidade e aí começa uma verdadeira entrevista e muitas das vezes sem nenhuma sem nenhuma descrição qual o seu telefone qual o seu CEP e naquele ambiente pequeno os nossos dados são expostos de uma forma assim desnecessária isso ocorre em muitos lugares tanto em ambientes públicos quanto privados nós não observamos mas por exemplo quando nós solicitamos através dos aplicativos de de fast food como iFood e outros o nosso CPF muitas das vezes ele vem ali exposto junto com o nosso telefone eu já tive a oportunidade de observar o CPF exposto então ele passa desde a mão do balconista que lacra o pedido o nosso CPF passa pela mão do entregador o nosso CPF passa pela mão do porteiro do prédio até chegar na nossa mão então isso é uma exposição desnecessária que quebra completamente ordenamento jurídico nós temos aí a lei geral de proteção de dados que está sendo desrespeitada e outras normas importantes como se já não bastasse o tanto de fraudes e o uso indevido do nome e CPF do cidadão como eu já disse aqui para o uso de fraudes então o objetivo é fazer frear cumprir e privar o direito do cidadão de ter os seus dados preservados por isso que eu gostaria de cumprir aqui de solicitar o apoio dos colegas quanto ao parecer muito bem apresentado pelo nobre deputado Zé Laviola quero agradecer vossa excelência e solicitar os colegas para que este projeto tramite na casa e a gente garanta o cidadão mineiro garanta a nossa população o resguardo das suas informações seus dados pessoais quando ele chegar no estabelecimento comercial num atendimento médico num hotel seja onde for ou até mesmo na solicitação de um produto via aplicativo que ele não tenha ali os seus dados expostos ele tenha tranquilidade em relação aos seus dados pessoais muito obrigado senhor presidente obrigado o novo deputado Zé Laviola parecer ainda está em discussão não havendo mais discussão parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram parecer está aprovado projeto de lei 54 de 2023 primeiro turno altera a lei número 6 mil 763 de 26 de dezembro de 1975 que consolida a legislação tributária do estado de minas gerais de autoria de autoria do deputado charles santos relatoria deputado Zé Laviola indaga o relator se está em condição da emissão do parecer em condições senhor presidente com a palavra deputado Zé Laviola de autoria do deputado charles santos o projeto de lei empígrafe altera a lei número 6 mil 763 de 26 de dezembro de 1975 que consolida a legislação tributária do estado de minas gerais e da outras providências o projeto em tela pretende alterar os parágrafos 20b e 20c do artigo 12 da lei número 6.763 de 1975 que versam sobre a redução de carga tributária em operação interna com mercadorias em que haja um emprego de rejeito ou estéreo de minério como insumo em sua fabricação o projeto em análise objetiva dar nova redação ao mencionado parágrafo 20b para ampliar as mercadorias sujeitas a redução da carga tributária abarcando além das atuais obras de cimento ou de concreto classificadas na posição 68.10 da NBMSH os tijolos para construção tijoleiras tapas-vigas e produtos semelhantes de cerâmica classificados na posição 69.04 da NBMSH as telhas de cerâmica classificadas na posição 69.05 da NBMSH e os tubos calhas ou algeroses e acessórios para canalizações de cerâmica classificadas no código 6.906.00.00 da NBMSH além disso a proposta em análise altera o parágrafo 20c para dispor que a autorização de redução prevista no parágrafo 20b também se aplica a operação de saída de rejeito ou estéreo de minério para emprego como insumo na produção das mercadorias listadas nos incisos do parágrafo 20b pela redação vigente dos parágrafos 20b e 20c e que está sendo mantida pelo projeto de lei em apreço a autorização veiculada para redução da carga tributária para as mencionadas mercadorias somente surtirá efeitos após a celebração do respectivo convênio do CONFAS não havendo óbvices jurídicos a serem apontados caberá à comissão de mérito competente avaliar a conveniência e oportunidade da ampliação do benefício às novas mercadorias conforme pretendido pelo autor em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 54 de 2023 este é o parecer senhor presidente está em discussão o parecer presidente para discutir uma palavra ao deputado Charles Santos apenas para elucidar a parte técnica do projeto ele trata do uso do aproveitamento do minério estéreo ou seja daquele da última daquele rejeito da última parte lá do minério para o uso de concreto argamassa tijolos e blocos de pavimentação para que o estado possa utilizar em construção civil pavimentação de estradas e aí estaríamos propondo estamos propondo a redução do ICMS para aplicação deste material deixando claro minério estéreo esta é a proposta senhor presidente ainda em discussão o parecer não havendo mais discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei número 63 de 2023 primeiro turno altera o artigo terceiro da lei número 11 1824 de 6 de junho de 1995 que dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação de mensagens de conteúdo educativo nas capas e contra capas de cadernos escolares adquiridos pelas escolas públicas de autoria do deputado grego da fundação relatoria deputado zela viola indaga o relator se está em condição da emissão do parecer em condições senhor presidente com a palavra deputado zela viola de autoria do deputado grego da fundação o projeto de lei em epígrafe altera o artigo terceiro da lei número 11 1824 1824 de 6 de junho de 1995 que dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação de mensagens de conteúdo educativo nas capas e contra capas de cadernos escolares adquiridos pelas escolas públicas a proposição em análise objetiva acrescentar inciso ao artigo terceiro da lei número 11 1824 de 1995 que dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação de mensagens de conteúdo educativo nas capas e contra capas de cadernos escolares adquiridos pelas escolas públicas para alertar sobre os malefícios do consumo de álcool tabaco e outras drogas o autor na justificação da matéria aduz que a aproximação dos jovens com drogas ilícitas com drogas lícitas como o álcool e o tabaco ilícitas ocorre geralmente no início da adolescência quando eles ainda estão em ciclo escolar no tocante aos aspectos jurídicos a constituição da república estabelece nos termos do artigo 24 inciso 12 que a proteção e defesa da saúde é matéria de competência legislativa concorrente da união dos estados e distrito federal além disso a iniciativa de matéria por parlamentar é legítima pois a constituição do estado não a inseriu no domínio da iniciativa reservada também não há criação de despesa de forma direta em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 63 de 2023 esse é o parecer senhor presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado o projeto de lei número 86 de 2023 primeiro turno dispõe dispõe sobre a emissão de contra-cheque em formato acessível para os servidores públicos do estado com deficiência visual de autoria do deputado grego da fundação de minha relatoria passo a leitura do parecer de autoria do deputado grego da fundação a proposição em epígrafo dispõe sobre a emissão de contra-cheque em formato acessível para os servidores públicos do estado com deficiência visual publicado no diário legislativo de 1º de março de 2023 foi o projeto distribuído às comissões de construção e justiça de defesa dos direitos da pessoa com deficiência e de fiscalização financeira e orçamentária para receber parecer nos termos do artigo 188 do regimento interno cabe a esta comissão preliminarmente apreciar os aspectos jurídico constitucional e legal da matéria consoante dispõe o artigo 102 inciso 3 a linha A do mencionado regimento a proposição em análise pretende dispor sobre a emissão de contra-cheque em formato acessível para os servidores públicos do estado com deficiência visual em sua justificação explica o autor que se trata de garantir aquele servidor com deficiência visual o recebimento de seu contra-cheque em formato adequado às suas necessidades de forma a dar concretude à integração social da pessoa com deficiência e assegurar-lhe o pleno exercício do direito à informação no que diz respeito aos aspectos constitucionais não há impedimento à tramitação do projeto a matéria não está rolada entre aquelas em que a Constituição deferiu competência ao chefe do Poder Executivo ao presidente do Tribunal de Justiça ao presidente do Tribunal de Contas ou à mesa da Assembleia para privativamente iniciar o processo legislativo o ordenamento jurídico contempla uma série de disposições voltadas para o atendimento dos chamados hipossuficientes de modo a possibilitar a efetivação do princípio da igualdade considerada em sua dimensão substancial o que importa em dispensar um tratamento preferencial a tais pessoas com vistas a compensar eventuais diferenças quanto à competência para tratar da matéria deve-se reconhecer que o tema diz respeito à proteção e à integração social das pessoas com deficiência razão pela qual nos termos do artigo 24 inciso 14 da Constituição da República o Estado encontra-se legitimado para legislar concorrentemente com a União e o Distrito Federal no plano infraconstitucional temos a lei federal número 13.146 de 6 de julho de 2015 conhecida como a lei brasileira de inclusão que busca afastar qualquer obstáculo que impeça o exercício dos direitos e garantias da pessoa com deficiência em sua plenitude o artigo 4 da referida norma estabelece que toda pessoa com deficiência tem direito a igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação o parágrafo primeiro do mesmo artigo prevê que considera essa discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção restrição ou exclusão por ação ou omissão que tem o propósito ou efeito prejudicar impedir ou anular o reconhecimento ou exercício dos direitos das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas além disso o artigo 62 assegura a pessoa com deficiência mediante solicitação o recebimento de contas boletos recibos extratos e cobranças de tributos em formato acessível ainda na referida lei federal o artigo 68 prevê que o poder público deverá adotar mecanismos que garantam a pessoa com deficiência o direito de acesso à informação é direito do servidor portanto o fácil acesso ao seu contra-cheque de modo a possibilitar a conferência dos seus vencimentos e parcelas indenizatórias percebidas não podendo a deficiência ser fator limitante desse direito cumpre ainda destacar que há duas leis estaduais tratando de situações semelhantes lei número 17.354 de 17 de janeiro de 2008 que assegura as pessoas com deficiência visual o direito a receber demonstrativos de consumo de água energia elétrica e telefonia confeccionados em braile e a lei número 20.803 de 26 de julho de 2013 que dispõe sobre a adequação das instituições financeiras e das administradoras de cartões de crédito e cartões de afinidade ao atendimento de pessoas com deficiência visual caberá ainda a comissão de mérito avaliar a adequação do formato escolhido para a disponibilização do contra-cheque aos deficientes visuais bem como a necessidade de definição do termo formato acessível no corpo da lei em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 86 de 2023 o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei número 97 de 2023 primeiro turno estabelece a obrigatoriedade a fixação em obra pública estadual paralisada de placa contendo exposição dos motivos da interrupção de autoria do deputado doutor Jean Freire relatoria deputado Lucas Lasmar indaga o relator se está em condição da emissão do parecer com a palavra deputado Lucas Lasmar sim parecer para o primeiro turno do projeto de lei 97 de 2023 relatório de autoria do deputado doutor Jean Freire a proposição empígrafe estabelece obrigatoriedade de fixação em obra pública estadual paralisada de placa contendo exposição dos motivos de interrupção fundamentação a proposição em exame determina a fixação de placas em obras públicas paralisadas contendo a exposição dos motivos da interrupção estabelece que serão consideradas paralisação as obras interrompidas por mais de 90 dias tendo em conta o escopo de atuação dessa comissão inicialmente a luz dos expostos do artigo 65 e 66 da constituição estadual não vislumbramos óbvio se a iniciativa parlamentar na espécie além disso embora a providência de que se pretende estabelecer não dependa da lei pelo que poderia ser considerado antijurídica confira-se por exemplo a lei a manifestação dessa comissão sobre o projeto de lei 1250 de 2019 é mesmo possível dizer que a proposição promove o princípio da publicidade na administração pública constituição da república artigo 37 além de contribuir para o direito à informação dos administrativos constituição da república artigo 5º 33º trata-se-á então de legítimo exercício de autonomia estadual na matéria constituição da república artigo 25 cabe registrar todavia que foi editada a lei 23.386 de 2019 que dispõe sobre a divulgação pelos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do estado de informações sobre obras públicas cujas execuções estejam em andamento tendo em vista os preceitos de técnica legislativa bem como o princípio da separação dos poderes entendemos então que há modo mais adequado para a introdução da norma do ordenamento jurídico conforme proposta do substitutivo apresentado ao final deste parecer conclusão em face do exposto concluímos pela juridicialidade constitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 97 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 acrescenta dispositivos à lei 23.386 de 9 de agosto de 2019 que dispõe sobre a divulgação pelos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de informações sobre obras públicas cuja execução esteja em andamento a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica acrescido ao artigo 1 da lei 23.386 de 9 de agosto de 2019 o seguinte parágrafo 3 artigo 1 parágrafo 3 nas placas informativas instaladas em obras públicas é obrigatória a inclusão de endereços eletrônicos no qual podem ser encontradas as informações cuja divulgação está prevista nesta lei em tamanho e formato que permita sua adequada visualização artigo 2 fica crescido a lei 23.386 de 2019 os seguintes artigos primeiro A e primeiro B artigo 1 no caso de obras públicas paralisadas é obrigatório a divulgação nas mesmas páginas da internet que se refere ao capte do artigo primeiro de relatório de situação contendo de forma resumida a exposição dos motivos de interrupção o telefone do órgão ou entidade pública responsável pela obra e a data do início da paralisação sem prejuízo do cumprimento das demais obrigações estabelecidas nessa lei para os fins desse artigo considera-se paralisadas aquelas com atividades interruptas por mais de 90 dias parágrafo segundo a inserção do relatório de situação de que trata o capte na página da internet apropriada é de incumbência do órgão ou de entidade pública responsável pela obra artigo primeiro B o dispositivo nessa lei aplica-se às obras executadas direta ou indiretamente pela administração pública estadual bem como aquelas realizadas total ou parcialmente com recursos do estado artigo terceiro a emenda da lei 23.386 de 2019 passa a ser disposto sobre a divulgação de informações sobre obras públicas pelos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do estado artigo 4º essa lei entra em vigor na data de sua publicação esse é o parecer o parecer está em discussão pela ordem pode discutir gostaria de parabenizar o doutor Jean pelo projeto de lei que eu acho que é de suma importância principalmente no aspecto dos municípios do interior onde existe uma guerra eleitoral principalmente quando uma obra começa com o prefeito e ela não é concluída no mandato dele e o seu sucessor que às vezes pode ser seu adversário político começam a criar informações falsas sobre a paralisação da obra às vezes até mesmo a não sequência daquela obra mesmo com dinheiro em caixa eu já presenciei isso em alguns municípios da nossa região então essa informação eu acho que não vem trazer nenhum prejuízo principalmente no aspecto de licitação das obras onde o empreiteiro é responsável por colocar essas placas de identificação de execução de prazos de valor de obra hoje a gente tem o QR Code que consegue colocar nas placas onde a pessoa pode buscar essas informações e eu acho que é super inteligente colocar no site dos órgãos públicos para passar essa informação para o eleitor e até mesmo para os agentes políticos daquela cidade parabéns aparecer ainda em discussão para discutir com a palavra o deputado doutor Jean Freire Sr. Presidente quero agradecer ao deputado Lucas pelo belíssimo relatório pelos seus comentários também deputado que foi gestor trabalhou como secretário de saúde e sabe também as dificuldades também que tem na outra ponta como o que vossa excelência relata aí na verdade Sr. Presidente esses avisos essas placas eu quanto eu estava aqui lendo os projetos que estavam em pauta estava dialogando com a minha assessoria aqui são importantes em todos os âmbitos não só nos projetos não só nas obras que param como também nos problemas causados ou seja por chuva ou falta de manutenção nas estradas que eu acho que deveriam ter também avisos eu passo por uma cratera de 30 metros de extensão uns 40 metros ou 30 de profundidade toda semana para vir para cá que já pegou mais da metade da pista e fica lá já vai para dois anos e ninguém dá satisfação tem placas que a gente passa e pede para ligar para um número para dizer como estão as situações das estradas a gente liga e eu já fiz esse teste ligando e aí vai passando para um número para outro para outro para outro e pede para fazer depois a queixa por e-mail e nessas questões de obras em todos os âmbitos mas cabe a nós aqui lá na questão estadual as obras inacabadas nesse país e as obras inacabadas nesse estado são inúmeras inúmeras nós já votamos projeto de leis aqui é importante já votamos em plenário que eu me lembro muito bem criando situações para que o próprio município possa terminar aquela obra de início do estado e que fica lá sendo deteriorada no dia a dia então o nosso intuito foi esse eu acho que quanto mais nós aproximarmos a população uma maneira efetiva da população reclamar dar as suas opiniões e ter informações se faz necessário a gente passa por locais nesse estado que a gente vê placa de obras com início com valor que será gasto ali e com datas que serão terminadas as obras e as obras nem sequer iniciaram então o intuito nosso é esse é aproximar a população mais dessa fiscalização é dever nós fiscalizar e dever também da população e nós devemos dar todas as condições a ela de fazer essa fiscalização parecer ainda em discussão não havendo mais discussão parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram parecer está aprovado projeto de lei 133 de 2023 primeiro turno dispõe sobre a inclusão de psicólogos nos programas saúde família PSF de autoria do deputado doutor Jean Freire relatoria deputado Lucas Lasmar indaga o relator se está em condição da emissão do parecer sim parecer para primeiro turno do projeto de lei 133 de 2023 comissão de constituição e justiça fundamentação o projeto de lei em análise pretende estabelecer a obrigatoriedade da presença de pelo menos um psicólogo nas equipes de saúde da família para acompanhar as visitas domiciliares das famílias que tenham pessoas idosas além de ferir o princípio da separação dos poderes ao dispor sobre a ação administrativa do poder executivo a proposição em forma original interfere na competência do município que dentro das organizações traçadas pelo sistema único de saúde é responsável pela contratação de profissionais e pela instalação da unidade de saúde para as equipes de saúde da família entretanto é preciso ressaltar que no artigo 230 da constituição federal dispõe que a família a sociedade e o estado tem dever de amparar as pessoas idosas assegurar sua participação na comunidade defender sua dignidade e bem estar e garantindo o direito à vida e no parágrafo primeiro estabelece que os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares assim tendo em vista a relevância da matéria vislumbramos a possibilidade de ser o projeto tramitar nesta casa com esse objetivo apresentamos o substitutivo número 1 para corrigir os vícios mencionados preservar o escopo da proposição promover o direito à saúde e o amparo à pessoa idosa nos artigos 24 inciso 12 e artigo 230 parágrafo primeiro ambos da Constituição Federal e tendo em vista o princípio da consolidação das leis inserimos na lei 16.279 de 2006 o direito ao atendimento psicológico das visitas familiares de famílias que tenham pessoas idosas conclusão diante do exposto concluímos pela constitucionalidade judicialidade e legalidade do projeto de lei 133 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 altera a lei 16.279 de 26 de abril de 2006 que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde do Estado Assembleia Legislativa de Minas Gerais é creta artigo 1 fica crescido ao capte do artigo 2 da lei 16.279 de 20 de julho de 2006 o seguinte inciso 27 artigo 2 27 tenha atendimento psicológico nas visitas domiciliares de famílias que tenham pessoas idosas quando necessário artigo 2 essa lei entra em vigor na data de sua publicação esse é o parecer o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei número 205 de 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Paracatu o imóvel que especifica de autoria da deputada Marli Ribeiro relatoria do deputado Tiago Cota indaga o relator se está em condição da emissão do parecer em condições presidente com a palavra o deputado Tiago Cota requerimento excelentíssimo senhor presidente da comissão de condições de justiça o deputado que subscreve requer a vossa excelência na condição de relator do projeto de lei 205 de 2023 de autoria da deputada Marli Ribeiro que autoriza o poder executivo a doar ao município de Paracatu o imóvel que especifica requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição baixada em diligência o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei número 237 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a reverter o imóvel que especifica o município de vermelho novo e da outras providências de autoria da deputada Ione Pinheiro relatoria do deputado Zela Viola indago o relator se está em condição da emissão do parecer em condições senhor presidente com a palavra deputado Zela Viola deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei número 237 de 2023 de autoria da deputada Ione Pinheiro que autoriza o poder executivo a reverter o imóvel que especifica o município de vermelho novo e da outras providências requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição baixada em dirigência a secretaria de estado de governo para que informe esta assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio se a transferência de domínio pleiteada e a autora para que apresente a escritura pública referente ao bem detalhado no artigo primeiro do projeto com o propósito de verificar se a destinação do imóvel e a cláusula de reversão previstas na lei municipal número 321 de 2010 foram pactuadas naquele documento este é o parecer o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 285 de 2023 primeiro turno reconhece como de relevante interesse cultural do estado a festa nacional do café do município de patrocínio de autoria da deputada Maria Clara Marra relatoria deputado Charles Santos indago ao relator se está em condição da emissão do parecer em condições presidente com a palavra deputado Charles Santos de autoria da deputada Maria Clara Marra o projeto de lei 285 de 2023 reconhece como de relevante interesse cultural do estado a festa nacional do café do município de patrocínio artigo 1º a ser realizada no mês de abril em referência ao aniversário da cidade de patrocínio parágrafo único do artigo 1º no tocante a competência para legislar sobre a matéria o artigo 24 inciso 7º da constituição da república confere à união aos estados e ao distrito federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico cultural artístico turístico e paisagístico pois bem senhor presidente novos colegas é necessário mencionar que recentemente esta comissão passou a entender que é mais adequado a técnica legislativa reconhecer a relevância do bem cultural no âmbito estadual isto porque como se sabe a legislação federal dá sentido específico a terminologia declaração de patrimônio cultural relacionando-a ao conceito de um ato administrativo que descreve registra e estabelece salvaguardas jurídicas a um bem cultural este vem sendo o entendimento desta comissão assim com a finalidade de aprimorar a redação do projeto e impedir eventual alegação de ofensa ao princípio constitucional da separação e independência dos poderes já que a declaração como patrimônio cultural depende de análise e deliberação dos órgãos de proteção ao patrimônio cultural apresentamos o substitutivo número um que reconhece a relevância da manifestação popular no território estadual em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 285 de 2023 na forma do substitutivo número um a seguir apresentado substitutivo número um reconhece como de relevante interesse cultural do estado a festa nacional do café realizada no querido município de patrocínio a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo primeiro fica reconhecida como de relevante interesse cultural do estado nos termos da lei da lei 24.219 de 15 de julho de 2022 a festa nacional do café realizada no município de patrocínio artigo segundo o reconhecimento de que trata esta lei conforme dispõe o artigo segundo da lei 24.219 de 2022 tem por objetivo valorizar bens expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira artigo terceiro esta lei entre vigor na data de sua publicação é o parecer presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei número 426 de 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo alienar onerosamente o imóvel que especifica e dá outras providências de autoria do deputado Raul Belém relatoria deputado Charles Santos indaga o relator se está em condição da emissão do parecer caríssimo presidente eu quero apresentar aqui um requerimento baixando a proposição indiligência para que ela seja encaminhada a secretaria de estado de governo para que nos informe sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio se a venda pleiteada considerando que segundo o artigo primeiro capte do projeto o bem se encontra vinculado ao uso do corpo de bombeiros militar do estado de Minas Gerais o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado passamos aos projetos de lei que foram objeto de requerimento para a modificação da pauta projeto de lei número 3 1220 2016 primeiro turno dispõe sobre passe livre para ambulâncias de hospitais clínicas e empresas médicas do estado de autoria do deputado Noraldino júnior relatoria do deputado zela viola indago o relator está em condição da emissão do parecer em condições senhor presidente com a palavra deputado zela viola de autoria do deputado Noraldino júnior a proposição em epígrafe dispõe sobre o passe livre para ambulâncias de hospitais clínicas e empresas médicas do estado conforme determinado pela presidência nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno por guardar em semelhança entre si houve anexação a esta proposição do projeto de lei número 2704 de 2021 de autoria do deputado fábio avelar de oliveira a proposição em exame prevê que ficam as concessionárias exploradoras de pedágio situadas no estado de minas gerais obrigadas a conceder passe livre às ambulâncias de hospitais clínicas empresas e similares conforme determina o inciso 7 do artigo 29 do código de trânsito brasileiro lei federal número 9503 de 23 de setembro de 1997 determina ainda que o passe livre se dará por meio de implantação de equipamento que permita a passagem desses veículos sem necessidade de parada nas cabines de pedágio passemos então a análise da proposta sobre a matéria cumpre observar que a cobrança de pedágio constitui retribuição pela utilização de vias conservadas pelo poder público o serviço público de conservação de vias usualmente é delegado na forma do artigo 175 da constituição da república segundo o qual incumbe ao poder público na forma da lei diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão sempre através de licitação a prestação de serviços públicos ainda no plano federal vija a lei número 9.074 de 1995 que estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos tendo em vista que a lei federal número 9.074 de 1995 no artigo segundo sujeita as concessões e permissões ao crivo autorizativo legal foi editada no âmbito estadual a lei número 12.219 de 1º de julho de 1996 a concessão de serviço público é um contrato administrativo celebrado pelo poder público por meio do qual este outorga ao particular contratante pessoa jurídica a execução de determinado serviço cabendo ao Estado o poder de fiscalizar e controlar o ajuste observado o princípio do equilíbrio financeiro nesse contrato a remuneração do concessionário ocorre mediante a cobrança de tarifas dos usuários conforme consta no artigo 6º da lei número 12.219 de 1996 a tarifa do serviço será fixada reajustada e revisada segundo os critérios das condições e os prazos previstos no edital e no contrato observado o princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato a legislação visente e as normas regulamentares dessa forma a readequação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato é obrigação do poder concedente quando ficar demonstrada que a equação matemática prevista originariamente no edital e no contrato foi alterada caberá a ele segundo seus critérios de conveniência ou oportunidade optar por uma medida compensatória ou por alguma outra isto é a matéria está incerta no poder de controle e fiscalização otorgado ao poder concedente nessa diapasão o entendimento jurisprudencial majoritário é de que a lei estadual não pode afetar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos concedendo descontos e isenções sem nenhuma previsão de compensação uma vez que tal medida caracteriza evidente violação ao princípio da harmonia entre os poderes na medida em que o poder legislativo pretende substituir o executivo na gestão dos contratos administrativos celebrados por outro lado a concessão de passe livre para veículos que prestam serviço de atendimento de urgência visa garantir o princípio constitucional do amplo acesso à saúde inserto no artigo 196 da Constituição da República sem dúvida o tempo transcorrido no atendimento a situações de emergência é determinante para efetiva proteção dos direitos constitucionais constitucionalmente garantidos à vida e à saúde ademais conforme ressalto o autor em sua justificação o código de trânsito brasileiro estabelece em seu artigo 29 inciso 7 como norma para o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas a circulação que os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento os de polícia e os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias além de prioridade de trânsito gozam de livre circulação estacionamento e parada quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente em relação às rodovias federais concedidas a agência nacional de transportes terrestres por meio da resolução número 3 1916 de 2012 dispõe sobre a isenção do pagamento de tarifa de pedágio para veículos do corpo diplomático e para veículos oficiais utilizados pela união estados municípios e distrito federal seus respectivos órgãos departamentos autarquias ou fundações públicas nas rodovias estaduais as hipóteses de tratamento especial são previstas nos contratos de concessão celebrados entre a concessionária e o estado assim tendo em vista que a implementação da proposta em exame a depender da previsão contratual poderá alterar a equação matemática prevista originariamente no edital e no contrato seja em razão da eventual ampliação das hipóteses de gratuidade da tarifa de pedágio seja em razão da necessidade de adaptações do equipamento para permitir a passagem desses veículos sem parada nas cabines para identificação e cobrança entendemos que o projeto merece alterações visando harmonizar os princípios da separação dos poderes da proteção da vida e da saúde propomos por meio do substitutivo redigido ao final algumas regras para aplicação da medida pretendida nos contratos em vigor da forma proposta entendemos que ficam resguardados a conveniência do poder executivo e o equilíbrio de contratos em vigor por fim em observância ao artigo 173 parágrafo 3º do regimento interno cumpre a esta comissão se pronunciar também sobre o projeto de lei número 2704 de 2021 assinalamos então que todo o arrazoado apresentado se aplica a ele tendo em vista a semelhança que guarda com a proposição sob análise de forma a contemplar seu objetivo inserimos no substitutivo os veículos de que trata já que trazem rol mais amplo que a proposta principal em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 3.220 de 2016 na forma de substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 acrescenta dispositivo a lei número 12.219 de 1º de julho de 1996 que autoriza o poder executivo a delegar por meio de concessão ou de permissão os serviços públicos que menciona a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 fica acrescentado a lei número 12.219 de 1º de julho de 1996 o seguinte artigo 6º a artigo 6º a nas vias públicas estaduais e nas federais exploradas pelo estado por delegação da união fica garantida a passagem gratuita e automática pelas praças de pedágio as ambulâncias aos veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento aos de polícia aos de fiscalização e operação de trânsito quando em serviço de urgência de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública e aos veículos oficiais desde que credenciados nos termos de regulamento parágrafo único para fins do disposto no caput os veículos em serviço de urgência de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública deverão estar identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente artigo 2º a aplicação do disposto nesta lei aos contratos celebrados antes de sua entrada em vigor fica condicionada da adoção de medidas de manutenção do equilíbrio econômico financeiro nos termos do parágrafo 4º do artigo 9º da lei federal número 8.987 de 13 de fevereiro de 1995 parágrafo 1º cabe ao poder concedente decidir acerca da conveniência e oportunidade da aplicação do disposto nesta lei aos contratos já em curso avaliando o impacto orçamentário das medidas de recomposição do equilíbrio econômico financeiro esta lei entra em vigor na data de sua publicação o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei número 587 de 2019 primeiro turno dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de dispositivo de segurança nas escolas da rede municipal estadual e privada de ensino de autoria do deputado Douglas Mello relatoria do deputado Bruno Engler indago o relator se está em condição da emissão do parecer com a palavra deputado Bruno Engler de autoria do deputado Douglas Mello a proposição em epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de dispositivo de segurança nas escolas da rede municipal estadual e privada de ensino segundo a justificativa apresentada pelo autor não são raros dos casos que envolvem massacres escolas no Brasil como foi visto recentemente em Suzano na região metropolitana de São Paulo na qual uma dupla de jovens adentrou na escola estadual Raul Brasil e assassinou oito pessoas cinco delas adolescentes alunos do colégio e três funcionários e em 2017 dessa vez em uma creche de Janaúba na região norte de Minas Gerais o vigia do centro municipal de educação infantil Gente Inocente no bairro Rio Novo jogou álcool em crianças em si mesmo e em seguida tinha o fogo em todos neste caso oito crianças e uma professora vieram a falecer com graves queimaduras em seus corpos acrescenta ainda que em abril de 2011 o país se chocou com o caso que ficou conhecido como o massacre de Realengo o dia em que um atirador ex-aluno da escola municipal Taço da Silveira adentrou o estabelecimento de ensino e alvejou 24 crianças entre 12 e 14 anos deixando 11 mortos por fim informo ao autor que o dispositivo de segurança uma espécie de alarme de pânico deverá ser instalado em todas as escolas estaduais de Minas Gerais em pontos estratégicos de estabelecimentos como saldo dos professores diretoria cantina secretaria entre outros de tal modo que o aparato de segurança pública esteja presente no ambiente escolar de forma a garantir maior tranquilidade aos pais e responsáveis que se encontrem receosos com as últimas notícias divulgadas na mídia com diversas ameaças de ataques a escolas sob o prisma jurídico-constitucional a matéria em primeira análise parece encontrar respaldo no artigo 144 da Constituição da República segundo o qual a segurança pública dever do Estado direito e responsabilidade de todos sendo exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade de pessoas e do patrimônio por seu turno a Constituição mineira estabelece em seu artigo segundo inciso quinto que é um dos objetivos prioritários do Estado criar condições para a segurança e a ordem públicas já o seu artigo décimo inciso sexto estabelece que compete ao Estado manter e preservar a segurança e a ordem públicas e a incolumidade da pessoa e do patrimônio a medida legislativa que se pretende instituir busca dar densidade normativa aos referidos dispositivos constitucionais a despeito disso entendemos que o projeto original merece ajustes sob pena de ser eivado sob a peste da inconstitucionalidade já que pretende disciplinar por meio de lei matéria que deve ficar submetida a juízo de descricionariedade do administrador público no exercício da função administrativa cabendo ao poder executivo portanto decidir segundo as circunstâncias sobre a necessidade de conveniência ou não de instalar dispositivos de segurança nas escolas em razão disso de modo a tornar a proposição viável bem como para contemplar o seu cerne sugerimos tratar a matéria por meio de inserção de dois dispositivos na lei 23.366 de 25 de julho de 2019 que institui a política estadual de promoção da paz nas escolas como instrumento de política de que trata essa lei nos seguintes termos previsão nos planos de prevenção e enfrentamento de violência nas escolas da rede pública estadual de instalação de dispositivos de segurança capazes de acionar de forma instantânea as unidades táticas de policiamento da polícia militar mais próximas para a adoção de medidas necessárias realização de palestras e treinamentos por profissionais especializados para capacitar os alunos e profissionais de educação das escolas da rede pública estadual para a prevenção e enfrentamento da violência que trata essa lei em face do exposto concluído pela constitucionalidade legalidade e juridicidade do projeto de lei 587 de 2019 na forma de substitutivo número 1 a seguir apresentado altera substitutivo número 1 altera a lei 23.366 de 25 de julho de 2019 que institui a política estadual de promoção da paz nas escolas a ser implementado estabelecimentos de ensino vinculados ao sistema estadual de educação assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 ficam acrescentados ao artigo 5 da lei 23.366 de 25 de julho de 2019 os seguintes artigos 4 e 5 os seguintes incisos 4 e 5 artigo 5 inciso 4 previsão nos planos de prevenção e enfrentamento de violência nas escolas da rede pública estadual de instalação de dispositivos de segurança capaz de acionar de forma instantânea as unidades táticas de policiamento da polícia militar mais próximas para adoção de medidas necessárias inciso 5 realização de palestras e treinamentos por profissionais especializados para capacitar os alunos e os profissionais de educação das escolas da rede pública estadual para prevenção e enfrentamento da violência de que trata essa lei artigo 2 essa lei entrevigou na data de sua publicação este é o parecer senhor presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 3.442 3.442 de 2022 primeiro turno autoriza o poder executivo doar ao município doar ao município de Iguatama o imóvel que especifica de autoria do deputado Betinho Coelho relatoria deputado Bruno Engler indaga o relator se está em condição da emissão do parecer sim senhor presidente com a palavra deputado Bruno Engler de autoria do deputado Betinho Pinto Coelho projeto de lei epígrafo autoriza o poder executivo doar ao município de Iguatama o imóvel que especifica projeto de lei 3.442 de 2022 tem por objetivo autorizar o poder executivo doar ao município de Iguatama o imóvel com área de 450,70 m² situados a praça 405,70 m² situada a praça Tomar Ribeiro Pires esquina com a rua 5 naquele município registrado sob o número 3.976 a folha 177 do livro 2 no cartório de registro de imóveis da comarca de Iguatama a secretaria de estado de governo encaminhou a nota técnica 45,2022 secretaria de estado de planejamento de gestão se plaga por meio da qual esta se manifestou favoravelmente a alienação pretendida já que o estado não tem projetos para o aproveitamento do imóvel por sua vez consta nos autos do ofício 235,2021 do município de Iguatama que a doação da área a hora discutida foi solicitada assim embora não haja óbvio se a tramitação da matéria em análise apresentamos o final de fazer o substitutivo número 1 com a finalidade de adequar o texto à técnica legislativa bem como alterar os dados à certidão cartorária do imóvel pois nela há a avervação atualizando seu endereço e sua área para o montante de 390,28 metros quadrados e faz do exposto concluir a sua judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.442 na forma substitutiva número 1 a seguir redigido o substitutivo número 1 autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Guatama imóvel que especifica a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta que o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Guatama o imóvel com área de 390,28 metros quadrados situado à rua número 8 número 246 naquele município registrado sob o número 3.976 a folha 177 do livro 2N do cartório de registro de imóveis da comarca de Guatama parágrafo único o imóvel que se refere o capo de destino a seu desenvolvimento das atividades do programa de assistência social artigo 2 o imóvel que trata essa lei reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de cinco anos contados da lavratura de escritura pública de doação não lhe tivesse sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º artigo 3º essa lei entrevigou na data de publicação este é o parecer senhor presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei número 3.443 de 2022 primeiro turno autoriza o Poder Executivo doar ao município de Guatama o imóvel que especifica de autoria do deputado Betinho Pinto Coelho relatoria deputado Bruno Engler indaga o relator está em condição de emissão do parecer sim senhor presidente uma palavra deputado Bruno Engler de autoria deputado Betinho Pinto Coelho projeto de lei epígrafo autoriza o Poder Executivo doar ao município de Guatama o imóvel que especifica o projeto de lei 3.443 de 2022 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo doar ao município de Guatama o imóvel com área de 5.050 m² situado na rua 5 número 857 bairro Pio 12 naquele município registrado sob o número 2.123 da folha 84 do livro 2 no cartório de registro de imóveis da comarca de Guatama a proposição estabelece que o bem destina-se ao abrigo da sede da Prefeitura Municipal de Guatama a Secretaria de Estado de Governo engaminhou nota técnica 67 de 2022 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão por meio da qual essa se manifestou favoravelmente a alienação pretendida uma vez que o Estado não tem projetos para o aproveitamento do imóvel ressalto-se e a Prefeitura Municipal de Guatama apresentou o ofício 266 de 2021 que solicita a operação hora discutida assim embora não haja óbvio de implementação da matéria em análise apresentou o sinal dos pareceres o substituto número 1 com a finalidade de adequar o texto técnico legislativo bem como alterar dados relativos à matrícula do imóvel em fase do exposto concluir sua judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.443 de 2022 na forma do substituto número 1 a seguir redigido substituto número 1 autoriza o Poder Executivo do Hora Município de Guatama o imóvel especifica Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais da Quintena Artigo 1 Fica o Poder Executivo autorizado do Dória Município de Guatama o imóvel com área de 5.050 m² situado na rua 5 número 857 bairro Pio 12 naquele município registrado sob o número 2.123 a folha 84 do livro 2H no cartório de registro de imóveis de Guatama Parágrafo único o imóvel que se refere ao capo e destina-se ao abrigo da sede da Prefeitura Municipal de Guatama Artigo 2 o imóvel que se trata essa lei reverterá ao patrimônio de Estado se fim do prazo de 5 anos constado na laboratório da ata pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º artigo 3º também entrevigou na data de sua publicação este é o parecer senhor presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado vou passar a presidência ao deputado Bruno Engler do projeto de lei nº 3.590 de 2022 primeiro turno tendo em vista que eu sou o autor do projeto perfeitamente senhor presidente parecer para o primeiro turno do projeto de lei 3.590 de 2022 de autoria do deputado Arnaldo Silva o projeto de lei e príncipe tem por objetivo autorizar o departamento de edificações e estradas de rodagem do estado de Minas Gerais a doar ao município de Campo Florido os imóveis que especifica trata o projeto de lei 3.590 de 2022 de autorizar o departamento de edificações de estradas de rodagem do estado de Minas Gerais a doar ao município de Campo Florido os seguintes imóveis situados na avenida JK neste município do segundo ofício registro de imóveis da comarca de Uberaba imóvel com área de 3.395,74 metros quadrados registrado sob o número 20.270 imóvel com área de 6.012,14 metros quadrados registrado sob o número 2.271 imóvel com área de 4.219,65 metros quadrados registrado sob o número 20.272 o parágrafo único do artigo 1º da proposição estabelece que os bens serão destinados à prestação de serviços públicos cabe sublinhar que o prefeito de Campo Florido por meio do ofício 2.520 e 2.021 manifestou a aquicência do município a doação proposta indicando que os imóveis serão utilizados para a construção de uma oficina mecânica de uso da prefeitura e para a instalação de equipamentos públicos a Secretaria de Estado de Governo por sua vez enviou o ofício 731-2022 da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade encaminhando a nota técnica 126-2022 da DRMG em que este departamento se pronuncia favoravelmente a alienação pretendida nesses termos não há óbito e a tramitação da matéria porém apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 com o propósito de adequar a redação do projeto da vergonha legislativa e modificar a finalidade que será dada aos bens em face do exposto concluir sua juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.590-2022 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido autoriza o departamento de estradas e rodagens do Estado de Minas Gerais e adora o município de Campo Florido os imóveis especificam a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta fica o departamento de edificações estradas e rodagens do Estado de Minas Gerais autorizado adora o município de Campo Florido os seguintes imóveis situados na Avenida JK neste município registrados sobre o livro 2 a ficha 1 do cartório do segundo a ficha registra de imóveis da comarca de Uberaba o imóvel com área de 3.395,74 metros quadrados registrados sobre o número 20.270 o imóvel com área de 6.012,14 metros quadrados registrados sobre o número 20.271 o imóvel com área de 4.219,65 metros quadrados registrados sobre o número de 20.272 os imóveis em que se refere o capo de destino sem instalação de equipamentos públicos os imóveis em que trata essa lei reverterão ao patrimônio doador se fim do prazo de 5 anos contados da laboratura da ata de escritura pública de doação não lhes tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º artigo 3º essa lei é entre vigor da data de sua publicação este é o parecer em discussão o parecer não havendo quem sobre ele se manifesta em votação o parecer os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os que discordam se manifestem está aprovado o parecer retorno à presidência dos trabalhos ao deputado Arnaldo Silva agradeço o deputado Bruno Engler projeto de lei 3.627 2022 primeiro turno autorizo o poder executivo a doar ao município São José do Alegre o imóvel que especifica de autoria do deputado doutor Paulo relatoria do deputado Bruno Engler indago o relator se está em condição da emissão do parecer sim senhor presidente com a palavra o deputado Bruno Engler de autoria do deputado doutor Paulo o projeto de lei epígrafo tem por objetiva autorizar o poder executivo adorar ao município de São José do Alegre imóvel que especifica trata o projeto de lei 3.627 2022 de autorizar o poder executivo adorar ao município de São José do Alegre imóvel com área de 372,5 metros quadrados situado na rua da Saudade centro naquele município registrado sob o número 6023 da folha 31 do livro 3E no cartório de registro de imóveis da comarca de Pedralva o parágrafo único do artigo 1º da proposição estabelece que o bem será destinado ao funcionamento de uma unidade básica de saúde a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica 137-2022 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão em que essa se pronuncia favoravelmente a alienação pretendida uma vez que o Estado não tem projetos para utilização do bem o município também manifestou-se favoravelmente ao pleito por meio do ofício 69-2022 onde informa que a doação do imóvel em que já funciona a unidade básica de saúde é necessária para melhor estruturação do serviço de atendimento à população nesses termos não há óbito a implementação da matéria porém apresentamos ao final desse parecer o substituto número 1 com o propósito de adequar a redação do projeto da técnica legislativa em fase do exposto concluído sua judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.627-2022 na forma substitutiva número 1 a seguir redigido autorizo o Poder Executivo a doar o município de São José do Alegre imóvel que especifica Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta fico o Poder Executivo autorizado a doar o município de São José do Alegre imóvel com área de 372,50 metros quadrados situado na Rua da Saudade naquele município registrado sob o número 6023 a folha 31 do livro 3E no cartório de registro de imóveis da comarca de Pedralva parágrafo único o imóvel que se refere ao capo de destino e ao funcionamento de imunidade básica de saúde artigo 2º imóvel que trata essa lei reverterá o patrimônio doador se fim do prazo de 5 anos contato da laboratória e da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º artigo 3º essa lei entrevigou na data de sua publicação deixa eu aparecer senhor presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário lembrando aos novos deputados que compõem a comissão de constituição e justiça que nós iremos proceder na votação em bloco dos projetos vamos iniciar com os projetos de relatoria do deputado doutor Jean Freire projeto de lei número 3.528 de 2022 turno único da denominação a escola estadual localizada no bairro Grogotó no município de Barbacena de autoria do deputado Cristiano Silveira projeto de lei 3.719 de 2022 turno único declara de utilidade pública a SOS Minas Gerais concede no município de Muriaé de autoria da deputada Beatriz Serqueira projeto de lei número 3.825 2022 turno único declara de utilidade pública associação comunitária Cão Domínio concede no município de Mariana de autoria do deputado Charles Santos projeto de lei 308 de 2023 turno único declara de utilidade pública a obra social anunciada concede no município de Belo Horizonte de autoria do deputado Betão indago ao relator se está em condição da emissão dos pareceres sim senhor presidente PL 3.528 apresenta requerimento de diligência ao autor e a SEGOF PL 3.719 concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada PL 3.825 e o PL 3.825 e o PL 308 apresenta requerimento de diligência ao autor vamos colocar os requerimentos em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos estão aprovados está em discussão o parecer apresentado pelo relator deputado doutor Jean Freire não havendo discussão está em votação o parecer apresentado pelo deputado doutor Jean Freire os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado o parecer os próximos projetos são de autoria de relatoria do deputado Zela Viola vou fazer a leitura em bloco com exceção do projeto de lei 208 de 2023 que é de minha autoria que ao final irei passar à presidência para apreciação deste projeto projeto de lei número 3.576 de 2022 turno único da denominação rodovia LMG 721 que liga os municípios de Capelinha e Angelândia de autoria do deputado Duarte Bechir projeto de lei 3.729 de 2022 turno único declara utilidade pública associação comunitária quilombola da comunidade de Espinho com sede do município de Gouveia de autoria do deputado Roberto Andrade projeto de lei 3.786 de 2022 turno único declara utilidade pública o grupo escoteiro Duarte Guardião da Mantiqueira 160 MG con sede do município de Barbacena de autoria do deputado Dorgal Andrada projeto de lei 3.928 de 2022 turno único declara utilidade pública a arca de Noé associação de proteção animal con sede no município de Várzea da Palma de autoria da deputada Rosângela Reis projeto de lei número 200 de 2023 turno único declara utilidade pública associação artesanal de Cabo Verde con sede do município de Cabo Verde de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes com a palavra o deputado Zela Viola PL 3.576 de 2022 de autoria do deputado Duarte Bestir concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram PL 3 o parecer está aprovado PL 3.729 de 2022 de autoria do deputado Roberto Andrade e PL 3.928 de 2022 de autoria do deputado Rosângela Reis concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade dos projetos nas formas apresentadas e PL 3.786 de 2022 de autoria do deputado Dorgal Andrade e PL 200 de 2023 de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes apresento requerimentos de diligências aos autores os requerimentos estão em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos estão aprovados os pareceres estão em discussão não havendo discussão os pareceres estão em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os pareceres estão aprovados eu passo a presidência do projeto de lei 208 barra 2023 turno único ao deputado Bruno Engler para apreciação relator deputado Zela Viola em Dago se está apto de emitir o parecer sim PL 208 de 2023 de autoria do deputado Arnaldo Silva apresenta requerimento de diligência ao autor está em votação o requerimento os deputados que aprovam permaneçam como se encontram os que discostos se manifestam está aprovado o requerimento retorno a presidência de trabalhos ao deputado Arnaldo Silva agradeço ao deputado Bruno Engler e passo a chamada dos projetos de relatoria do deputado Bruno Engler também em bloco projeto de lei 3.657 2022 turno único declara utilidade pública o conselho comunitário de segurança pública concep concep do município de Lagoa da Prata de autoria do deputado Fábio Avelar projeto de lei 3.853 de 2022 turno único declara utilidade pública associação esporte solidário Gustavo Elias a ESDE conselho do município de Pompel de autoria do deputado Inácio Franco projeto de lei 4.019 de 2022 turno único declara utilidade pública associação cultural de capoeira filhos da terra conselho do município de passatempo de autoria do deputado Gleicon Franco projeto de lei 291 de 2023 turno único da denominação o trecho de Rodovic especifica de autoria do deputado Raul Belen passa a palavra ao deputado Bruno Engler senhor presidente no 3.0657 de 2022 apresenta requerimento de diligência ao autor no 3.853 de 2022 apresenta requerimento de diligência ao autor e no 291 de 2023 apresenta requerimento de diligência ao autor e a CGOV os requerimentos estão em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos estão aprovados quero só fazer uma retificação aqui que eu acabei fazendo a leitura aqui de projetos que são de minha relatoria mas os de relatoria do deputado Bruno Engler todos já foram apreciados vamos agora fazer a chamada dos projetos de relatoria do deputado Tiago Cota projeto de lei 3.833 de 2022 turno único declara de utilidade pública a associação dos moradores do bairro Moacir Tolentino com sede do município de Espinosa de autoria do deputado Gil Pereira projeto de lei 3.834 de 2022 turno único declara utilidade pública associação de desenvolvimento comunitário de Boa Vista com sede do município de São João do Paraíso de autoria do deputado Gil Pereira projeto de lei 3.902 de 2022 turno único declara utilidade pública associação dos produtores rurais de Olaria com sede do município de Luz de autoria do deputado Fábio Avelar projeto de lei 4.096 de 2022 turno único declara utilidade pública associação Cristo Vive em Cataguases concede o município de Cataguases de autoria da deputada delegada Sheila projeto de lei 257 2023 turno único da denominação o trecho do trecho da rodovia LMG 176 que liga os municípios de Abaeté e Doros do Indaiá com extensão de 45,4 km de autoria do deputado Tito Torres projeto de lei 335 de 2023 turno único da denominação LMG 662 que liga o município de Natalândia a BR 251 de autoria do deputado Bosco projeto de lei 336 2023 turno único declara de utilidade pública associação dos pescadores amadores de Ibiá concede o município de Ibiá de autoria do deputado Bosco com a palavra o deputado Tiago Cota projeto de lei 3833 de 2022 projeto de lei 4000 de autoria do deputado Gil Pereira projeto de lei 4096 de 2022 de autoria da deputada Sheila deputada delegada Sheila e projeto de lei 336 de 2023 de autoria do deputado Bosco eu concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada os pareceres estão em discussão não havendo discussão os pareceres estão em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os pareceres estão aprovados projeto de lei 3834 de 2022 projeto de lei 3902 de 2022 projeto de lei 3834 de 2022 de autoria do deputado Gil Pereira e projeto de lei 3902 de 2022 de autoria do deputado Fábio Avelar eu apresento requerimento de diligência ao autor os requerimentos estão em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos estão aprovados projeto de lei 257 de 2023 e projeto de lei 335 de 2023 apresentam requerimento de diligência a Segov os requerimentos estão em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos estão aprovados vou chamar agora os projetos de lei de relatoria do deputado Lucas Lasmar projeto de lei 3875 de 2022 turno único da denominação ao trecho rodoviário que especifica de autoria do deputado professor Wendel Mesquita projeto de lei 3876 de 2022 turno único declara utilidade pública associação regional da terceira idade do sul e sudoeste de Minas Gerais concede no município de Nova Resende de autoria do deputado Carlos Soares projeto de lei 3889 de 2022 turno único declara utilidade pública associação trespontana esportiva de jiu-jitsu concede no município de Três Pontas de autoria do deputado Carlos Soares com a palavra o deputado Lucas Lasmar projeto de lei 3875 de 2022 da denominação ao trecho rodoviário que especifica conclusão apresenta o requerimento de dirigência ao autor e a Segov o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram requerimento está aprovado projeto de lei 3876 de 2022 declara de utilidade pública associação regional da terceira idade do sul e sudoeste de Minas Gerais concede no município de Nova Resende concluo pela judicialidade constitucionalidade e legalidade do projeto com a emenda número 1 o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram o parecer está aprovado o projeto de lei 3889 de 2022 declara de utilidade pública associação transpontânea esportiva de jiu-jitsu concede no município de três pontas concluo pela judicialidade condicionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado agora os projetos de lei de minha relatoria projeto de lei 4017 2022 turno único declara utilidade pública o grupo de teatro construção concede do município de Lavras de autoria do deputado Gleicon Franco eu concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 4018 de 2022 turno único declara utilidade pública o instituto sociocultural Merac concede no município de conselheiro Lafayette de autoria do deputado Gleicon Franco projeto de lei 4019 de 2022 declara utilidade pública associação cultural de capoeira filhos da terra concede no município de passatempo de autoria do deputado Gleicon Franco os dois projetos apresentam requerimento com diligência ao autor os requerimentos estão em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos estão aprovados cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos Muito obrigado Amém.